Esses caras viram aspas Aterrissaram em São Paulo Meteora o meio do céu E hoje raga a lua as volto A nossa topo lá no alto Perguntaram de onde vem Esses robôs de outro planeta Nem concessionária tem É uma lenda do outro lado Diretamente do espaço Cheguei de viagem, tô cansado Andei de foguete, tô brinzado E a lei da gravidade Deixou nós voar no alto Robocop, eu que fiz a lupa do ciclope Tô voando tipo asteroide Conhecido como motolok O que eu faço é vendido no shop Placorte, as peças da raclê As bolas do meu nike, choque Não quebra, vê se pode, vê se pode Invenção é meu hobby, meu hobby Vou dizer, por telepatia A mais alta tecnologia Ainda não passa nessa vila A famosa nave robotina Quando a vista seu olho até brilha Com o vento que sai na turbina Elétrica sem gasolina Que lida, lida Esses caras viram lá no espaço Aterrissaram em São Paulo Meteoram o meio do céu E hoje rasgam o asfalto A nossa tá pulando alto Perguntando de onde vem Esses robôs de outro planeta Nem concessionária tem Não tem, não tem, não tem Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar Soltar agora, hein Oh, oh É o funk das quebradas caralho, barulhando tudo Amém.